E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Edson Lim, mas estamos aqui com mais um episódio da nossa série, agora que virou série, né? Segundo episódio, eu vi que vocês estão gostando do vídeo, do jogo, né? Então eu trouxe, olha, já aumentamos aí o rolê, né? Ótimo! Então eu trouxe aqui mais um episódio pra gente conhecer mais um pouco sobre esse jogo, né? O Pathless Woods. Eu não sei o que aconteceu, mas eu percebi que perdeu um pouco da qualidade, tá? O jogo aqui, ele é lindo, perfeito, maravilhoso. Eu até dei uma configurada aqui, eu vou tentar trazer na melhor qualidade possível, mas o YouTube não está me ajudando, tá? E entre esse anti... as lindos, que eu esqueci o nome, né? Que ele fica assim, mais suavezinho, eu preferi deixar ele mais assim. Ele é mais duro, que a grama fica mais pontuda. Não sei, eu gostei mais dessa forma, então eu vou deixar dessa forma mesmo, tá? Então, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Já deixa aquele like se você estiver gostando e bora que bora. E eu vou tentar fazer os vídeos mais curtos. Vamos tentar deixar os principais pontos aqui pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Eu já fiz aqui uma marreta, né? Um negocinho aqui. E tá ficando a noite. Esse primeiro ponto aqui, ele tá mandando a gente ter comida suficiente e água pra gente ir pra onde? Vá para Tudigong. Não sei o que é Tudigong. Não é esse carinha aqui não, é esse aqui mesmo. Mas é no próximo dia, então a gente já vai dormir. E outra coisa que é aqui, que a gente tá mandando criar, é tipo esse negocinho aqui, que fica em cima da... Como é o nome? Em cima desse negócio aqui. A fogueira. Porque aí, a gente, ó, pega ele... Peraí, calma. Tá ficando a noite, a noite é horrível pra coisar, né? Combinar, ó. Pronto. Combinou. Aí a gente clica aqui, ó, em É. E agora a gente pode cozinhar várias coisas. E provavelmente tá mandando a gente cozinhar alguma coisa ali, né? Eu vou cozinhar só aqui. Deixa eu ver aqui, só que tá ficando a noite, a imagem... Olha que legal! Agora que eu vi esse negócio azul ali no final. Que legal, que bacana. Tá, peguei aqui. Pronto, já completamos. Eu vou até comer. Beleza. Então vamos dormir aqui. Não dá pra enxergar nada. Deixa eu colocar a minha tocha. Vai, homem. Vou usar ela. Pronto. Vamos dormir. Sleep. E desde... Ué? Ah, tá ensinando. Não, mas eu não quero aqui, não. Uma hora, não. Eu quero acordar de seis horas da manhã. É... Teve... Desde o último vídeo, né? Teve algumas atualizações aí. É... Acho que foi de pacotes de bug ou coisas do tipo. Então, já melhorou, né? Algumas coisas. Por exemplo, se eu não me engano, assim... É porque eu esqueci de vir no último vídeo. Mas eu acho que isso aqui não tinha não, né? Esse aqui, ó. Que mostra o ataque, poder, espírito, penetração, break. Ó, defesa, resiliência. Não, acho que não tem isso aqui não. E agora tá mostrando. Então eu achei bem bacaninha isso aqui. Achei interessante. Tá, vamos lá. Tá mandando a gente falar com ele. Ele tá dando... Sei lá o quê. Acho que é... O bom dia. O bom tempo. Porque, no caso, ele mandou a gente dormir. Vamos ver aqui. Há uma força neste lugar chamada de Aé. Eles são famosos por suas más ações e maldades. Parece que eles notaram nossa chegada aqui e enviaram alguém. Se formos descobertos, eles definitivamente nos capturam. É, nos capturarão. Então, no caso, é os carinha que eu já mostrei no vídeo pra vocês no último vídeo. Que a gente encontrou lá que tem alguém chamando help. Pronto. Vamos nos separar e agir. Você vai cuidar do culto já é. E eu reunirei forças nas proximidades. Então, tem uma coisinha que é bem bacana. Que é tipo uma defenda sua torre. É bem legal. A proposta aqui está um pequeno truque pra vocês. Se ficar com sede no caminho, você pode usá-lo para carregar água e beber. Olha, ele vai dar... Ai, que legal! Ele deu uma coisinha pra gente. Ih, ele sumiu. Troube, acho que a gente precisa ir até ele, né? É, e ele tá mandando a gente pra aquele dragão ali. Então, vamos até lá. Porém, vamos primeiro usar esse negócio aqui que ele deu pra gente. E vamos encher. Como é que enche aqui? É isso aí mesmo. Pronto. Encheu. E aí, a gente já tá com água. A gente não tem comida. Deixa eu matar umas galinhas aqui. Sai! Vai! Tome! A bichinha, mano. Dá dó. Ó, já peguei umas carnezinhas aqui. Vamos correr lá. E eu vou colocar aqui... Essas duas carnes pra assar. E eu vou colocar um pouco de madeira aqui. Pra ter botado carvão, né? O ruim é que isso aqui, se eu não me engano, ele continua, né? Ele não para. Então, não tem nem o que a gente fazer. Coloquei e já era. Então, deixa eu só... Ó, vou botar isso aqui pra cá. Os ovinhos. Aqui dá pra organizar. Vamos pegar o franguinho. Vamos comer. E vamos embora lá naquele... Acho que é um dragão, né? Sei lá o que é aquilo. Vamos lá. E tem a... Fica marcada ali, ó. E por enquanto o mapa... É, o mapa não tá aparecendo, não. Talvez apareça aqui depois. Vamos ver. Vamos ver o que é isso aqui. Fica tipo uma névoa aqui também, né? Enfim, não sei o que significa. Ó, vamos lá. Ó, ele tá aqui. O que é isso? Ah, é um sapo. Ah, são três sapos. Ah, então a gente só precisa pegar esse. Pega. E colocar ele no lugar. Acho que... Tá. A gente precisa girar pra direção correta. Beleza. Fácil. É um puzzle. Ó. Clank. Já deu certo. E travou. Olha. Eu acho que isso é tipo um dragão, baleia, voadora, sei lá. Ah, a trilha sonora. As mãozinhas. Ou é a língua? É a língua. Cara, que... Deu uma travadinha. E finalizou. Olha ele aqui, pequenininho. Ele ali. Ele indo embora. Pegamos, então. A gente pegou um dragão... Eita, eita. O que é que tá acontecendo? Olha ele aqui, ó. Será que ele é meu? Ó, pegamos... Um... Acho que isso. O barulhinho dele. O Little Lunar Hill, ou Rel, Rel, pode ser integrado em unidades como grelha, placa de madeira, forno, etc. Para ativar efeitos especiais para as unidades. Então, no caso, esse item, ele dá um upgradezinho. Cara, e esse doidão aqui? É sério que ele não é meu? Eu quero ele pra mim. É, mas enfim, a gente não vai ter... Vamos ver aqui o que a gente pode fazer agora. Derrote o soldado de Aerclar, perto do Grande Lago. E construa uma placa de madeira para marcar um local. Vamos derrotar esse soldado. Ó, já tá marcando ali. Então, salvamos. E esse carinha ali não vai seguir a gente não, infelizmente. Eu vou aproveitar e vou ficar pegando tudo que eu vejo pela frente. Olha ali, ó. É tipo um armadilha. Tem alguém preso ali, ó. Eita, deixa eu beber água aqui. É, comida eu não vou ter não, mas... Eu não sei qual é o melhor. 32, 37. Esse aqui é o melhor. Aqui, ó. Sai fora! Sai, sai! Toma! Eita, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, que eu encosto e já era. Olha, ele me deu alguma coisa. Ele me deu um... É tipo um pra se curar, isso? Vamos lá. É real. É, eu me curei super rápido. E agora a gente, ó. Tem um carinha aqui. A gente acha que dá pra bater aqui, né? Pra gente... Dá pra conversar também. Mas eu acho que é mais efetivo. Eu espero que eu não esteja batendo nele. Beleza. E, ó. Vem madeira. Que ótimo! Sabe? Mais 100. Ó. Já salvamos ele. Vamos conversar aqui. Hey! E aí, meu querido? Tudo bom? Olha ali. Ah, esse aqui são os status dele. Ele tem uma madeira. Uma madeira. Um machado pra cortar madeira. Goodbye. Eu acho que eu posso chamar ele pra ficar com a gente, né? Pelo que eu... Eu... Que eu entendi ali, só que eu não entendo. Ó. Batalha matando os discípulos do GR definitivamente. Buscarão vingança. Aumente sua força e faça um bom trabalho. Desistindo do ataque de Aé por dois dias. Uma... Tá. Não entendi. Meio que a gente vai ter que... Eles vão atacar a gente. É isso? Beleza. A gente concluiu aqui. Ai, dá pra sentar na pedra. Olha, pegamos alguma coisa aqui, ó. O que é isso? A gente não tem espaço. Vamos jogar alguma coisa? O que a gente pode jogar? Jogar esse negócio aqui. Quero esse. Chega. Usar? Usar. Stone Ride. Ah, a gente... No caso, são... São pergaminhos que a gente cria... Pra conseguir fazer... Quer dizer, a gente encontra... E aí eles vão fazer com que a gente descubra novos... Novos... Novos itens. Eu acho que é isso. Pelo que eu entendi. Acho que é. Beleza. Mas então, vamos ver aqui. Olha, agora sim. É o que eu queria mostrar pra vocês. O mapa. Olha isso aqui. Enfim. Então, eu tô bem curioso aqui pra saber. Ó, e temos aqui, ó. Várias coisinhas. Luna Hell. Então, no caso, eu acho que são iguais os que a gente fez, né? O do sapo lá. E a gente precisa fazer isso. Aqui é onde ele tá. Eu acho que é a casa da gente. Ou não. Ou é aqui. Não lembro. E esse Jair Camp aqui, eu acho que são lugares que a gente pode salvar os carinhas também. Tá? Deixa eu só ir pro lugar certo. Acho que é pra lá. Então, gente. Descobri aqui que eu posso chamar, como eu tava pensando. Aparentemente, é... Eu posso chamar... Aparentemente, não. Eu posso chamar as pessoas pra participar do meu grupo. Eu já chamei aquela menina lá que a gente salvou. Não sei se é uma menina. Mas, ó. Aí eu tenho essas opções aqui, ó. Que eu posso fazer com que ela ou eles façam o que eu quiser. Como atacar. No caso, eu coloquei pra ela coletar recursos. Então, ele tá coletando aqui todos os recursos. No caso, como ela só tem um machado. Então, ela só pode pegar árvore, tá? Então, vamos pegar as coisas aqui. Madeira. Isso é muito bom. Porque eu já tô com 71 madeira, mano. Isso é muito bom. Vamos pegar aqui tudo. Então, no caso, a gente precisa preparar pra o que está por vir, né? Então, vamos pra minha casinha. Que eu acho que é aqui. E a gente vai colocar uma placa lá. Beleza, gente. Voltando aqui. Então, descobri algumas coisas, né? Eu fiz a placa que tava pedindo pra fazer, tá? Então, já coloquei aqui. Eu posso escolher, né? O nome. E no mapa, automaticamente, já aparece a nossa plaquinha. E o nome que eu coloquei. Então, perfeito isso aqui pra gente fazer marcações, tá? O item que eu ganhei. Que foi esse aqui, ó. Eu já coloquei ele aqui, tá? Então, ele melhora as coisas. No caso aqui, ó. Reward Bunny. Aí eu posso colocar em dois lugares. E, cara. Esse ajudante aqui. Ou essa ajudante. É perfeito, mano. Olha só. Tem mochila, tá? Eu posso colocar as coisas pra ele carregar. Ela é minha mochila. Que linha. Tá? Então, aqui, ó. Coloquei. Peguei bem muita árvore, né? Porque tava desmatando tudo. Aí ele ficou guardando. Aí eu coloquei algumas coisas pra ele. Ou pra ela. Não sei. Que linha deve ser uma mulher, né? Eu acho. E aí aqui as armaduras eu preciso colocar. Mas nem eu tenho ainda, né? E o machado dela tá indo embora. Porém, tem essa questão aqui também de comida, né? Então, aí eu tenho que me preocupar com isso também, tá? Pra gente continuar, eu preciso dormir mais um dia. Porque tá mandando esperar dois dias, né? Então, a gente tá só... Eu só tô aqui coletando. A gente, no caso, eu e ela. Agora, a gente tá coletando árvore e outras coisas, né? Eu tô... Esse aqui, o Comma Rush, é o mais complicado de pegar, cara. Ele é bem chatinho de ficar pegando. Porque não tem em todo lugar. Vai. Ai, eu posso tirar com coisa. Deu três! Oh my God! Me tira! Que... Morto que eu tô descobrindo isso agora. Cadê? Tá vendo que não dá nem pra achar? Aqui. Ó. Doze! Ai, eu não arranco! Quinze! Ai, vai crescer de novo. Caraca, mano! Nossa, agora eu descobri o mundo. Eu tava arrancando tudo. Todos os meus... Ao meu redor não tem mais nada. Porque eu tava arrancando tudo. Mas, beleza, então. Eu vou dar uma explorada aqui. Vou pegar todos os itens necessários. Pra gente completar a casinha. Tá? E comida também. Vou ver se eu consigo descobrir aí como é que a gente planta. Porque a gente tem alguns sementes aqui. Porque as galinhas, basicamente, eu já matei. Então a gente precisa de comida. Então até daqui a pouco. Gente, simplesmente eu fui perseguido por um galo. E a minha coleguinha ali tá com fome. E aí do Neida, ele comeu aqui, ó. Ela começou a jogar pedra no galo. Ok. Então vamos. Ele correu atrás de mim. Vamos bater nele. Ou morrer, no caso, né? É. A possibilidade de eu morrer é bem grande. Ai, meu Deus. Vai. Vai, moleque. Tu não tava batendo. Nossa, é forte. E a gente pega aí, ó. Olha, tem a cabeça, a asa. Caraca. Olha, apareceu aqui, ó. Pra craftar. Ela tá com fome, mano. Ela precisa comer. Vim aqui, ó. Vim aqui onde eu peguei o, o, a ajuda, né? E aí eu vi que tem algumas coisinhas ali, ó. E aí tem ali embaixo. Uns negocinho. E aí eu tô tentando pegar eles, ó. É tipo... Ah, é uma caveira, cara! Olha isso! É um morto! Aí eu vi que tinha umas coisinhas. Aí eu disse, eu vou destruir isso aqui pra eu ver o que é que tem ali. Ó, e ainda tem outra ali. Só que é difícil destruir isso aqui. Ó, consegui dois, dois ossos. Três, três ossos. E coisas pra curar aqui também. E eu consegui mais esse aqui. Eu vou usar. A gente conseguiu, ó. O Rudy's Carrier. É um banquinho, eu acho. E apareceu agora, gente. Que, ó. Em nove minutos e vinte segundos. Ou a gente pode apertar aqui e vir uns bichos. Eles vão atacar nossa base. Então vamos voltar pra lá agora. E aí eu tô indo aqui, caminhando. Eu dei uma evoluída na casa. Só que eu tô tentando agora descobrir como é que destrói parede. Né? Porque eu aumentei a minha casa. E aí, ó. Tá vendo? Eu tenho que destruir essas duas paredes. E fechar aqui. Porque, ó. Tá tudo indo embora já. Olha aqui, ó. Tá vendo? O coisa de vida. Então isso aqui não é bom. Então eu tenho que ver isso aí rapidinho. Tá? Eu vou colocar as coisas aqui. Eu vou colocar ela agora pra atacar. Que ela não vai mais ficar pegando coisas aqui, ó. Que ela destruiu. Vamos pegar aqui. Os frangos agora estão vindo também. Um franguinho completo. Um chicken completo. Achei bem bacana. E bora lá, então. Apertar pra vir. De uma vez só. Ó, já apareceu ali. Vamos colocar a nossa... Ó. Sai fora daí, não. Caraca, mano. Eu vou morrer. Nossa. Olha, minha vida fica... Minha vista fica embaçada. Moça, por favor. Ataca eles. Morri. Mano. Vai, vai, vai. Nossa. Vai, moça. Vai, que lindo. Vai, que lindo. Vou dar uma espelha. Raspa. Raspa. Ressuscitando do Neida. E destruiu, ó. Então vocês viram que destruiu a fogueirinha? Ó. Caraca. Ó, ela destruiu sozinha. Ó, os mortos aqui. Que legal. Deixa eu pegar aqui a minha coisinha, né. Que eu perdi, ó. Porque a... Pelo tempo, né. Ele já vai destruindo. Agora aqui a gente clica. E abre. E vamos ver o que tem aqui dentro. Caraca. Olha a quantidade de coisa. Nem consegui colocar tudo aqui. Eu nem consegui colocar tudo aqui. Porque é muita coisa. E tem coisa aqui que eu não sei o que é. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Sichuan. Pipei. Eu ia pegar uma fruta. Vamos, então, colocar aqui. Eu construí também um baú. Então eu vou colocar todas as coisas aqui no baú. Só pra gente conseguir pegar esse restante de coisa aqui. Ó, beleza. A gente pegou aqui, ó. Coral Snake Meat. Pegamos também um Green Onion. Que é tipo comida. Ó, comida. Comida também. Frutinhas. Então tem bastante coisa aqui. Prontinho. Agora sim. Só que aí eu acho que... Não sei se é um bug. Porque eu morri. Aí quando você morre, você fica confuso. Você tem que pegar sua alma. Só que, tipo, eu morri aqui. A minha alma deveria estar aqui. Eu já tinha morrido uma vez antes. Eu só fui até lá e peguei. E aí não tá aparecendo nada aqui. Completei a casinha, tá? Eu coloquei uma porta dupla. Eu não tinha visto que tinha ela. O teto não ficou tão interessante. Porque eu tive que colocar aquelas duas pedras ali. Mas até que ficou legal, na verdade. E aqui dentro, ó. Tem a caminha. Dois baús. Coloquei aqui e aqui. Beleza. Então a gente ataca a nossa casinha. Pronta. Maravilhosa. Olha que fofo. Vai ser a capa da Tabiné. Minha casinha. E aí, minha companheira aqui. Eu dei um machado pra ela. Pra gente pegar... Vou armar umas pedrinhas ali pra gente terminar a casa. Ela tá com fome, caraca. Ela tá com zero de coisa. Deixa eu dar isso aqui pra ela. Vou dar quatro uvas aqui. E aí tem essa missão pra gente fazer. Que aí a gente ia até Tunigong. Mas eu vou deixar pro próximo episódio. Pra gente ver o que acontece lá. E aí eu vou ficar fazendo algumas coisas em off. Pra o vídeo ficar mais dinâmico. E vocês conseguirem ver todo o avanço que a gente tem. E a gente conseguir avançar mais ainda na história. Beleza? Então é isso. Eu já dei aqui a comida pra ela. Espero que ela coma. Espero que vocês estejam gostando da série, tá? Se você tá gostando, já deixa aquele like. Comenta aí qualquer coisa. Um beijo pra vocês. É o Brasil que te unha. Até o próximo episódio. E bora que bora. Moleque, come, moleque. Bota comer. Fica à vontade. E eu vou farmar muito. Valeu. Falou. Até mais.